Hoje o pai tá off! Ninguém me pega, moleque! Ninguém encontra hoje. Tô sumido. Me acha aí, bebê! Onde você tá? Onde eu tô? Eu tô onde eu quiser. Que lugar maravilhoso! C-T-U-B-O! Espetáculo! Tem que ter o cabelo. Vou ter a ser loira. Olha! Olha! Nem off, nem on. Sempre existente. Espetáculo! Ó, estamos chegando lá, Troia. Já eu volto pra vocês pra mostrar se é top mesmo. Gente do céu! Olha que espetáculo de lugar maravilhoso! C-T-U-B-O! Bora, amor! Olha a cara dela de alegria. Chorrendo! Segundo passeio de barco na minha vida. O primeiro eu passei muito mal. Mal mesmo. Vomitei. Minha esposa até falou que tá aqui... Ih, caceta! Minha esposa falou... Isso, derrubou o celular no ar. Olha lá, olha lá, olha lá. Que o Aquaman traz pra vocês de volta. Minha esposa tá até com medo agora porque eu tô entrando no barco. E aí, eu vou entrar no barco e o medo de passar mal. A gente acabou de comer, mas agora a gente vai conhecer um lugar paradisíaco. Fala que é espetacular. Já a gente volta. Ó, que lugar legal. Espetacular, ó. Segura aqui que eu vou pegar o celular. Todo mundo de máscara se protegendo por coronga. E daqui a pouco eu volto com o mar. Olha, o bom é que você não tá passando mal ainda, entendeu? Então, ele tá indo de boinha pra você chegar em paz. Olha que legal. Ó, meu príncipe, ó. Cadê a máscara, filho? Ele não precisa de máscara não, filho. Ele é protegido pelo selo do Espírito Santo. Não, mas tem golfinho. Olha o tanto de água. Embaixo tem mais. Estamos chegando. Chegamos. Troia. Não é cavalo de Troia. É praia de Troia. Chegamos. Vamos dar umas voltas agora. Vamos ver qual é que é. Entendeu? Galera, o bom daqui é que todo mundo tem cara de rico, né? Olha aí. Faz cara de rica. Faz cara de rica, amor. Aí. Aí. Aí, né? Faz cara de porro. Acho que nós é rico também. Loucura, né? Pô, tira essa máscara. Tô viajando já. Não precisa de máscara, não. Espetáculo de lugar maravilhoso. Esplendoroso. Sublime. Agora a gente tá começando uma trilha aqui, ó. Vamos ver o que tem pra lá. Papai! Papai! Bora, Patrinha! Olha lá. Tava tirando... Faz cara de sexy. Ai, cheguei. Não quero mais. Olha o paraíso. Estou de frente com o paraíso. Jéssica Zapparoli. Olha. Que mulherão. Aum, aum. Essa estradinha de madeira aqui é top, hein? Tem até um corredorzinho pra fazer uma cerimônia de casamento, ó. Que isso. É. Belo comentário. Praia de Troia. Praia de Troia. Água quentíssima. Alá, Brasil. Espetacular. Tchau, 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 tchau. Tchau. Fala filhão! Filhão, você que acompanha na praia. Troia. Vamos no marzão. Tchau. Ai, que ativo! É, não é castrada não. Nossa, mas nunca vou ver a minha saída aqui. Claro que são castradas. Só peixe, ó. Ou não, não. Pra apropriar, né? Olha aquele ali, sentado na pedra. Na maior pude, olha ali. Ai, meu Deus. Peixe e ração. É, galera. Aqui é o cantinho dos gatinhos. Chama Cats House. Que gracinha. E esse é o nosso gatinho aqui, ó. É, você deve estar bem. E aí. E aí. E aí. Vamos... Fim... mı... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.